Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora na Vozão TV, estamos dando início ao pronunciamento oficial do presidente do Ceará, Robson de Castro, com a palavra o presidente Boa tarde a todos que nos acompanham agora na TV Vozão, a torcida do Ceará, todos que da mídia, enfim, todos que fazem a prensa esportiva, eu pedi para fazer esse pronunciamento primeiro para fazer aqui um resumo de uma série de assuntos que eu coloquei para a gente falar um pouco, acho que muitas pessoas têm muitas perguntas ou teriam muitas perguntas para fazer, até recebi algumas aqui, já coloquei na minha pauta aqui para tentar responder elas, mas tentei também fazer um resumo aqui do que eu ia falar para também não ficar muito cansativo, eu sei que todo mundo não gosta de entrevistas ou coletivas ou pronunciamentos muito longos, mas como eu não tenho falado, desde 13 de novembro de 2022, eu me afastei publicamente, foi uma decisão que eu tomei logo após a nossa queda para a série B, porque ali também é um marco que a gente precisa inaugurar, que é o momento de uma outra perspectiva para o clube, pelo menos provisória, espero que eu provisória, que o Ceará certamente vai voltar para a série A, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, mas eu tinha que naquele momento explicar, para tentar concentrar meu esforço, minha mente em as situações mais importantes para o clube, situações estratégicas, financeiras e principalmente da área política do clube. Para vocês terem uma ideia, quando nós caímos para a série B, a gente tinha uma expectativa de ainda no ano 2022 ter uma receita complementar de em torno de 25 milhões de reais, então isso por si só já é um grande problema. Então, como administrar isso? Como poder administrar esse processo todo sem essa receita esperada, dentro do que o clube tinha de compromissos assumidos? Então, nós tivemos que, evidentemente, nos debruçar sobre isso, foi um momento muito difícil para mim também, porque além do problema de esportivo, eu senti, claro, como torcedor, mas senti também muito como gestor, e aí aproveito para pedir desculpas, porque de qualquer forma, eu sempre disse que aqui no clube eu sou o maior responsável por tudo que acontece no clube, tudo. Eu nunca quis aqui trazer os méritos para mim, mas com certeza eu sou o responsável por tudo. Então, eu sabia que eu tinha uma missão ainda para cumprir, confesso que eu já tinha naquele momento, não tinha mais desejo de continuar, mas tinha que, talvez, por responsabilidade, cumprir com algumas situações. Primeiro tentar fazer uma transição financeira, minimizar aí os problemas que tinham da área financeira. Tinham questões estratégicas, que é a questão da liga do futebol, que eu posso falar um pouco para vocês daqui a pouco, eu estava totalmente envolvido, eu precisava garantir o Ceará numa posição de destaque no ranking de distribuição dos recursos da liga, e nós conseguimos recentemente concluir esse processo, e também estávamos passando por um problema político, uma divisão muito grande no clube, e o clube está dividido no conselho e sem a minha presença na diretoria executiva, isso também eu acho que seria um problema muito grande de continuidade. Então, primeiro pedindo desculpas pelo ano de 2022, realmente foi uma decepção muito grande, eu fiquei muito decepcionado com parte do nosso grupo de jogadores, pela falta de comprometimento, pela falta de respeito mesmo, sabe, com o clube, com a torcida, com os funcionários, eles não assumiram para si a responsabilidade que tinham em manter o clube onde ele estava. Eu me decepcionei muito com isso, tentamos de todas as formas, cobramos de todas as formas, fizemos o possível impossível, mas infelizmente os comportamentos de alguns, né, ou de parte do grupo de jogadores, acabou não nos entregando aquilo que era para ter entregue. Então, falando um pouco da parte financeira, nós em dezembro aí ficamos totalmente imersos, tentando resolver esses problemas financeiros do clube, tentando liquidar dívidas que venciam em dezembro, justamente vinculados a esses pagamentos, essas receitas oriundas desses, dessas parcelas de performance que o clube a ganharia se permanecesse na Série A, e fomos ao mercado para fazer a venda de atletas e conseguimos fazer uma venda de boa parte de atletas, gerou um caixa e a gente conseguiu liquidar essas dívidas, regularizar essas dívidas e deixar esse peso, não deixar esse peso para este ano, né. Do ponto de vista estratégico, também a gente tinha a necessidade de defender o Ceará na Liga. A Liga, ela teve como objetivo vender os direitos de transmissão a partir de 2025, os contratos atuais terminam todos em 2024. E a gente precisava garantir que o Ceará tivesse uma cota muito boa na venda desses 20% para o investidor. está sendo vendido 20% para o investidor. E a nossa posição inicial não era confortável, então eu trouxe para mim essa defesa do Ceará, questionando critérios de distribuição e nós ficamos numa posição muito boa, muito boa hoje no ranking de distribuição desse recurso. Já foi assinado um term sheet com o investidor. Ainda é sigiloso alguns assuntos em relação a isso, porque o investidor ainda não autorizou, mas esses valores serão todos repassados ao público, especialmente ao Conselho Deliberativo do clube, imagino eu, que a diretoria que assumirá vai levar isso para o Conselho para aprovar. e é um valor extremamente relevante, tá? E que certamente vai dar uma tranquilidade para o clube, inclusive a nível de investimento, não só no futebol, mas na infraestrutura. Então, a gente vai deixar isso já, já está definido o valor, agora é mais a parte burocrática de aprovação interna, né? Da adesão a esta, a esta, a Liga e a esses termos do investidor. Então, essa fase foi superada. O João Paulo está acompanhando isso também, está participando desse processo, então vai ficar com ele também todo o conhecimento, a informação sobre esse assunto. Com relação à parte política, estamos vivendo um período aqui de divisão muito grande, de ataques, né? De calúnias, de famação, ataque à honra das pessoas, articulações no sentido de criar ameaças, enfim. E muita gente foi atingida aqui no clube com relação a isso. Não só eu, mas conselheiros do clube foram atingidos, deixou sequelas muito grandes, né? Externou-se isso para fora, se atingiu o mercado, o mercado financeiro também, que tinha, nós tínhamos uma credibilidade muito grande com o mercado financeiro para fazer a engrenagem girar financeiramente, você sabe que você precisa alavancar recursos no clube, se recolheu, se retraiu, ficou com medo dessa instabilidade política e jurídica do clube. Eu sempre disse que uma das coisas do Ceará tinha, que era diferente no Brasil inteiro, da maioria dos clubes, era a segurança política e jurídica do clube. E ela foi a atingida, ela foi a atingida de frente, assim, né? E muita gente recuou, se preocupou e até hoje, até hoje esse processo de desarranjo com relação a essa relação com o mercado, ela está presente, precisa ser recuperado isso, né? A gente chegou num nível de credibilidade muito grande com esses, com todos, né? Com todo o mercado do futebol, seja financeiro ou desportivo, e isso foi atingido, tá? Foi atingido e é uma sequela que precisa ser superada. É um desafio aí novo para recomeçar essa reconstrução, né? E com relação a essa parte política, semana passada, acho que quinta-feira ou quarta, não lembro bem exatamente, eu tive com o Evandro para buscar uma alternativa de tentar unificar e evitar uma disputa eleitoral entre duas chapas, né? E nós conseguimos montar lá uma possibilidade, né? E, claro, com a conivência das chapas que estavam disputando, encontrar um modelo de evitar essa disputa, que é a continuidade dessa briga, dessa divisão, né? Que dividiu o conselho e tentar unificar isso para que eu também pudesse permitir, até com a minha saída, ter mais tranquilidade para a interinidade de quem alguém vai ficar aqui, que é o Carlos Moraes, que é o segundo vice-presidente, até a eleição de um novo presidente. Então, isso a gente teve também um cuidado, era uma preocupação minha, a parte financeira, a parte política do clube, né? Que dá sustentação e a parte estratégica, que era mais com relação a alguns temas estratégicos, não só esse da liga, mas outros que eu já acho que está um pouco mais confortável a situação. Voltando aqui um pouco, em dezembro, tá? Ainda em dezembro, logo após ali a gente ter terminado o campeonato, eu chamei e convidei o Albersi Júnior para assumir a diretoria do futebol, tá? Fazer uma reformulação geral. Por que eu chamei o Albersi Júnior? O Albersi fez o curso CBF comigo, de executivo de futebol. Eu sabia dele, do desejo dele de trabalhar na diretoria de futebol. Eu sabia que ele tem tesão para isso, ele tem tempo, é um cara resolvido na vida dele empresarial, né? E, enfim, ele sempre estava participando aqui, eventualmente, no dia a dia do clube, em alguma coisa, alguma situação, e convidei-o, né? Convidei-o pensando na instituição, naquele momento na instituição. Até quiseram lincar isso com questões políticas do clube, não teve nada a ver. Nunca, nunca eu, Albersi, conversamos, trocamos qualquer palavra em relação à parte política do clube. Nunca houve nenhuma exigência da parte dele ou minha com relação à parte política. Na conversa que ele teve comigo, ele teve uma conversa perguntando se teria carta branca para as escolhas do futebol. E eu disse para ele que eu, Robson, não tinha mais tempo, não teria tempo nenhum, eu teria que me dedicar 100% à questão financeira e estratégica do clube, né? Para tentar fazer essa transição, tentar arrumar, ajudar a arrumar a casa. Não teria nenhum tempo, tanto é que eu fiquei imerso o meio de dezembro praticamente todo, novembro e dezembro todo. Nem jogos da Copa do Mundo eu acompanhei, para vocês terem uma ideia. Acho que só assisti o jogo da final e deleguei a ele a isso, né? Dei sugestão de alguns nomes para ele de executivo de futebol, disse que ele precisava trazer um cara que tivesse capacidade de ajudar na montagem de uma Série B, que é totalmente de uma Série A, um mercado até que a gente está um pouco distante, né? A gente não conhecia o mercado da Série B, jogadores da Série B, acompanhar o campeonato da Série B. E a gente ia ter muita dificuldade, tinha que ter alguém que estava vivenciando. Passei o nome do Juliano Camargo, uma outra pessoa, e que ele procurasse outros nomes. Depois ele me retornou, dizendo que escolheu o Juliano, né? Pediu para eu pegar até uma informação com alguns clubes, mas ainda mais informações, peguei informações, passei para ele, a escolha foi dele. Depois ele me ligou pedindo para eu ligar para o Juliano para convencer o Juliano a vir, porque ele estava empregado no Criciúma. E eu fiz uma ligação para o Juliano, realmente passamos mais de 40 minutos conversando, convencê-lo a vir para o Ceará. Ele estava preocupado em largar o emprego dele e vir para cá por conta dessa instabilidade que nós estávamos vivendo. Não sabia se eu ia continuar, se eu não ia continuar. Não sabia como é que estava o ambiente, a segurança que ele ia ter de largar o emprego para vir para outro, trazer família, etc. Eu falei para ele e acabei convencendo ele e veio para cá. Perguntei também para o Bessi se ele queria que continuasse o PC, que já tinha vindo no final do ano para cá. Ele quis ficar com o PC. Então eu disse, vocês toquem aí a montagem do clube, a montagem do elenco, não quero me envolver. Nem tenho tempo para isso, não tenho nem tempo para isso, não teria condições para isso pelo volume de problemas que é você tentar fazer um ajuste, minimizar os impactos de uma mudança de orçamento brusca como essa. Eu já tinha feito isso outra vez, em 2011, quando o Ceará caiu. Em 2011, eu era vice-presidente, o Evandro presidente, o Evandro até se licenciou à época. Eu fiquei carregado de fazer a transição orçamentária, os ajustes. Eu sei como é que isso é, como é que funciona, como é que precisa ser feito. Nessa oportunidade também, cheguei a conversar com alguns clubes que tinham caído, como o Bahia e outros, para ver medidas que eles tomaram para manter uma certa condição de continuidade. Enfim, ver o que é que se faz, pegar o máximo de informação para a gente também fazer as nossas estratégias. Enfim, com relação à formação da equipe do futebol, foi assim, com o Albersi, que está aí, desejo muito sucesso aí. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. E com relação ao elenco, praticamente não me envolvi em nenhum nome, a não ser o Tiago Pagno Sá, que me mandou uma mensagem, querendo vir para o clube. Presidente, presida momento duro, mas a vida que segue, resiliência é a palavra-chave para o momento, me coloca à disposição para a reconstrução. Falei para eles que o Tiago queria vir, queria voltar, queria participar do projeto da reconstrução, que eles avaliassem, e eles acharam que queriam o Tiago, então eu conversei com o agente do Tiago e ajudei nesse processo do Tiago. E o outro foi somente nesses dois momentos aí que fui procurado, no momento para trazer o Jean-Carlo também. Eles queriam muito o Jean-Carlo, não estavam conseguindo trazer o Jean-Carlo do Náutico. E aí pediram para eu ajudar para trazer o Jean-Carlo, e eu liguei para o Náutico, o Diógenes é um amigo também querido, é o presidente do Náutico, e o Diógenes me disse que tinha uma proposta muito boa do esporte, e realmente era uma proposta fora da curva, e aí eu consegui montar uma operação para trazer o Jean-Carlo, e claro, me valendo também um pouco dessa rivalidade do esporte, do Náutico com esporte, e até por uma condição melhor ele fez uma condição para o Ceará, e nós conseguimos trazer o Jean-Carlo, mas como apoio, a escolha foi do departamento, eu fiz mais ajuda, ajuda institucional, como presidente do clube, para ajudar nesse sentido. Então com relação ao futebol foi mais ou menos isso, o nosso elenco do ano passado, eu acho que era um elenco qualificado, infelizmente é um elenco que boa parte não teve o compromisso e o comprometimento, mas você vê aí que os que saíram estão todos na Série A, então todos têm nível de Série A, João Ricardo está na Série A, Nino está na Série A, Marcos Vitor está na Série A, Messias está na Série A, Bruno Pacheco, Vitor Luiz, Sobral, Lima, Vina agora, e também Castilho, Yuri Castilho, Mendonça, Matheus Peixoto, teve um problema de lesão no ano passado, enfim, esses aí acabaram se realocando na própria competição, então eram jogadores que o mercado tinha interesse também, tanto é que foram para a Série A, então eu acho que faltou mais foi esse comprometimento, e aí infelizmente a gente não alcançou o que queríamos, e fica aqui também novamente pedir desculpas e assumindo a responsabilidade total por isso, porque quem está à frente tem que assumir a responsabilidade, não adianta, não adianta porque futebol é assim, eu vi várias vezes até gente batendo palma para jogador, para comissão técnica, num momento difícil, mas como eu sei que eu sempre fui o para-choque aqui do Ceará, desde que eu estou aqui, desde 2008, tudo que acontece, o foco é em mim, se o jogador faz isso, faz aquilo, deixa de fazer, sempre vem para mim, eu nunca me deixei permitir fugir dessa responsabilidade, a responsabilidade certamente é minha, certo? Fazer um resumo aqui um pouco rápido da minha trajetória no futebol, no futebol, escolher o futebol, como vice-presidente do clube, em 2009, conseguimos o acesso para a Série A, ficamos dois anos, depois assumi a diretoria de futebol em 2011, foi o ano que eu assumi a diretoria de futebol, e nós conseguimos o primeiro campeonato da era Evandro Leitão, que é o primeiro campeonato cearense, fomos campeão, depois bi, depois tri, depois tetra, e eu como diretor de futebol, e depois conquistamos uma Copa do Nordeste invicta, além de um terceiro lugar na Copa do Brasil, então essa é a prestação de contas antes de eu assumir a presidência. Como presidente, nós conseguimos o campeonato cearense 2017-2018, bicampeonato, Copa do Nordeste invicta em 2020, no Nordeste, eu consegui estar à frente do clube durante cinco edições da Série A, nenhum clube até então conseguiu ficar mais do que cinco anos na Série A, e os que ficaram, acabavam tendo mudanças de presidente, e eu tive o privilégio de passar cinco anos à frente de um clube na Série A, do Nordeste, estou falando a nível de Nordeste, que é muito difícil, não é fácil, muita gente às vezes não lembra, acha que o Ceará inaugurou-se há poucos anos para cá, ou que o Ceará nasceu na Série A, não, não era assim, foi muito difícil chegar, foi muito difícil permanecer, mas tenho certeza que vai ser muito mais fácil do que antes retornar, por uma série de aspectos, pela experiência, pela estrutura, por um monte de situações, pelo patamar do clube hoje, pela punjança, pelo tamanho da torcida e por tudo que está aí. Então, além dos cinco anos consecutivos na Série A, duas classificações para a Copa Sul-Americana, jogos internacionais durante dois anos, coisa também fora da curva para o clube, fizemos a melhor campanha da história de um clube na Sul-Americana, na fase de grupos, o Ceará tem essa marca, a melhor campanha da fase de grupos em uma competição, da competição Sul-Americana, foi do Ceará, vencemos jogos assim que pouquíssimos clubes conseguiram, vencemos jogos em La Paz, na Altitude, vencemos jogos em Buenos Aires, pela Sul-Americana, fomos campeão brasileiro de aspirantes em 2020, e fomos 20 campeões também de aspirantes em 2021, então nós colocamos o Ceará a nível de equipe de transição, o que é o aspirante? É a equipe de transição, é o que saiu da base e que tem agora que se profissionalizar, nós conseguimos mostrar que nós tínhamos bons valores saindo da base com esse bicampeonato, também no futebol feminino, fomos campeões da Série A2, fora os campeonatos cearense, no futsal, do mesmo jeito, tivemos uma conquista da Copa do Brasil do futsal, que é um campeonato nacional, a campeão do Nordeste também, além dos campeonatos locais do futsal. Outra coisa que me orgulha, me orgulha todo torcedor, o Ceará pelo quarto ano consecutivo, a melhor base do Nordeste. Quarto ano consecutivo. Isso é muita coisa, gente. É difícil ser a melhor base do Nordeste. Nós conseguimos isso. É uma marca do clube hoje, é muito respeitada a nossa base. Jogadores convocados para a seleção brasileira, vários jogadores promovidos para o time principal, dando retorno de esportivo e financeiro. Vários. Muita gente dizia, não tem jogador na base do time, não tem jogador na base do time. Olha o nosso time. Ontem, no Clássico, ontem não, anteontem no Clássico, nossa zaga eram dois meninos da base, Lacerda e David Ricardo. Então, você vê assim, coisas que não se via. A importância da base, da categoria de base, da qualidade do trabalho de base. Passamos a ocupar também uma importante posição na venda de atletas para o mercado local e internacional. O Ceará passou a ser um clube vendedor de atletas, passou a ter ativos, não só da base, mas ativos. Nós vendemos jogador para todos os continentes, praticamente, para a América, vendemos para a Ásia, vendemos para a Europa, sem precisar mais ter aquela lógica, vende para um clube do Brasil de camisa forte e esse clube revende. Não, nós vendemos direto para o Japão, para a Europa, para a MLS, enfim, para todos os continentes. O Ceará conseguiu sair e ser visto nacionalmente como um clube importante, um clube brasileiro. Passou a ser um clube brasileiro visto, entrou na prateleira dos clubes brasileiros. E também passamos a ser um clube comprador. Adquirimos atletas que se tornaram ativos no clube, vários atletas. E isso tem mostrado que o Ceará faz parte desse mercado, hoje, de compra e venda de atletas, que até um passado recente, o Ceará não entrava nesse mercado. Era muito jogador emprestado aqui, vindo de outros clubes por empréstimo. Hoje são jogadores... O Ceará hoje é emprestador de jogador. Nós viramos essa lógica aí, e isso tudo tem que ser ressaltado. Quitamos o CT Luiz Campos, tive a oportunidade de pagar aí a maior parte do equipamento, porque era algo muito importante e fundamental a cumpra desse equipamento, tanto é que está aí a resposta. No equipamento, nós ainda fizemos um campo oficial natural, campo de grama, e fizemos um campo sintético. Então, hoje, o CT tem um, dois, três, quatro, cinco, seis campos. Quando nós chegamos, tinham quatro campos, na época que foi adquirido pelo Evandro. Tinha quatro campos, nós estamos com seis, mais um natural e mais um sintético. E os campos anteriores, nós também ampliamos o campo para o seu tamanho oficial. Eram campos menores, eram campos grandes, mas menores, não tinham tamanho oficial. Então, fizemos uma obra também, e todos os campos hoje do CT Luiz Campos têm tamanho oficial. Então, isso foi também importante por causa dos treinamentos, das categorias que ali estão. Adquirimos um ônibus para o clube, também que é uma coisa que o clube não tinha, o seu próprio ônibus. está sempre aí à disposição dos atletas. Equipamentos para academia, fisioterapia e fisiologia de alto padrão. Fizemos muito investimento em equipamento, em máquinas, equipamentos de alta geração. Tem equipamento aqui que, por exemplo, tem clubes no Brasil que não tem, ou poucos têm. O clube tem aqui ultrassom, é uma coisa fora da curva. A gente faz o exame médico aqui mesmo. Sentiu no treino, faz o exame aqui. Máquinas de Quineo, máquinas da Kaiser, máquinas são muito caras. E o clube tem feito esses investimentos, tem tido a oportunidade de fazer esses investimentos. E infraestrutura, todo esse parque, esse parque aqui, que a gente chama de área do futebol, dentro do centro médico, academia, refeitório, o pessoal gosta de brincar na cozinha, vestiários, todo o hall de que se trabalha aqui, garagem, aí você vai para ginásio, loja nova, toda essa infraestrutura, todas as salas serem reformadas, readaptadas, reestruturadas para esse novo padrão. Isso também foi feito muito investimento nisso. Inclusive, foi preparado até um vídeo sobre isso para mostrar depois do pronunciamento também, como é que ficou, como era antes e como é hoje. Porque às vezes as pessoas esquecem como era antes. Lembro de hoje, acho que não foi feito. Sala de imprensa mesmo, sala de imprensa, sala de comunicação, tudo isso foi feito muito investimento, muito cuidado com tentando modernizar e deixar a altura do clube que é o Ceará hoje. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a obra do campo de treinamento, precisa ser refeita, precisa ser feito em um projeto aí. E o hotel, o hotel precisa ser melhorado. É um bom hotel, mas ele precisa ser um excelente hotel. E isso vai ficar para ser feito mais na frente. Outras iniciativas, como por exemplo o programa de sócios. Nós criamos o maior e melhor programa de sócios do Nordeste. Nós chegamos a bater 50 mil sócios. É uma marca fora da curva para um clube nordestino. Hoje não tem 50 mil sócios, mas não tem mais o que se tinha antes. a gente não saía de 7 mil, 8 mil, 9 mil. 12 mil era um milagre. Era um milagre. E a torcida é a mesma. O que é que mudou? Mudou o programa, o modelo, a gestão do programa. Mudou a tecnologia e as ferramentas que ajudam nessa relação com o torcedor. Mudou a inteligência do programa. o BI que está por trás do programa, a forma como ele segmentou o torcedor em vários níveis. Trinta e tantos segmentos de torcedor foram estabelecidos, se eu não me engano. E para cada tipo de torcedor é um público específico que precisa ser dialogado de uma forma diferente. Isso foi muito importante para que o programa pudesse ter esse retorno. a criação da marca Rosão, a marca própria com a rede de lojas de alto padrão que se vendia há pouco tempo, gente. Não se vendia 10 mil peças por ano, hoje se vende 130 mil peças por ano. E a torcida é a mesma, claro que é a mesma. O que é que mudou? O que é que mudou? Como diz, o modelo, a gestão, a inovação dos produtos, a capacidade que tem de fabricar esses produtos, estocar, criar pontos de varejo, relacionamento com o torcedor, isso aí é uma outra situação. Hoje nós temos nove lojas, mais a loja móvel. A loja móvel é um mini carro, um mini caminhãozinho lá que também faz esse trabalho, vai no interior, Produtos licenciados. Até pouco tempo não tinha 100, gente, produtos licenciados. São 3.300 produtos licenciados. É uma oferta muito grande, muita gente aliando a sua marca à marca do Ceará. Muita gente aliando a sua marca à marca do Ceará. Isso também foi um trabalho comercial fortíssimo. A elevação significativa da quantidade de patrocínios e do valor desses patrocínios. Mesmo agora, na Série B, os nossos patrocínios são praticamente os mesmos valores que nós tínhamos na Série A. Praticamente os mesmos valores. Então, foi um ganho para o clube muito grande. A questão da nova lógica de relacionamento com o mercado corporativo empresarial e aliança de marcas. Isso foi muito importante. vendas de ingressos, plataforma de ingressos, venda online, tudo online, aquisição online, tecnologia, tudo isso foi trazido. Bom, o que mais? Profissionalização do clube em todas as suas áreas. Trazer uma organização, transformar o clube em uma organização com a cultura organizacional, com práticas, com automação, com processos, com tecnologia, com sistemas, com controles. Tudo isso também foi feito no clube. Isso aqui fica. É legado, vai ficar. Não acredito que alguém vai chegar aqui e desfaz tudo isso. Não tem lógica. Quero tudo manual, quero tudo sem controle, quero tudo amador. Não, tudo hoje tem ISO, tem processo. Isso também são coisas que mudaram muito. Porque é um clube que chegou na dimensão que chegou, precisa ter processo. Sem processo não vai chegar a canto nenhum. Uma coisa importante, vencemos a pandemia, vencemos a pandemia, gente. Dois anos de pandemia o clube conseguiu fazer a travessia tal, brilhante, brilhante, e eu devo isso a toda a minha diretoria. Foi brilhante. Nós olhamos fora da caixa, fizemos o que ninguém fazia, a gente era procurado para saber como é que a gente conseguiu ultrapassar a pandemia sem ter jogo de futebol. E a gente tem folha de pagamento, tinha tudo. Nós conseguimos fazer aquela travessia de forma brilhante, criando receitas novas, criando ativos novos. Isso tudo se fez de forma muito comprometimento, muita inteligência, muita competência para poder fazer essas coisas acontecerem. Então, basicamente, claro que a parte de estrutura não dá para sair mostrando aqui também para quem está aí, mas a gente vai passar um vídeo depois. E basicamente, fica isso aí tudo para ser... E pode-se fazer muito mais. E pode-se fazer muito mais. O clube hoje está em uma condição de fazer muito mais. Eu me lembro, nós estávamos em 2011, caímos em 2012, nós fomos para a Série B. Não dá para você comparar o Ceará que caiu de 11 para 12 com o Ceará que caiu de 22 para 23, gente. É outro clube, é outra estrutura, é outra percepção, é outro respeito, é outra credibilidade, é outro... Enfim, nós temos tudo aqui para voltar rapidamente para a Série A. Tenho certeza nem dúvida nenhuma, o Ceará vai voltar para a Série A tranquilamente, tranquilamente e vai voltar para a Série A. E torço por isso. Falar um pouco aqui sobre... Rapidinho, né? Eu já falei um pouco sobre a Liga e só para deixar claro para vocês o que é a Liga. O que é essa Liga? Está se tentando fazer uma Liga de 40 clubes. Está se tentando fazer uma Liga de 40 clubes. Não foi possível, existe uma divisão e tem uma Liga chamada Libra que tem lá, sei lá, 17 clubes, eu não sei exatamente o número e tem uma Liga chamada Forte Futebol que tem lá seus 23 clubes, aproximadamente, nem sei exatamente os números. E elas estão, elas se dividem em interesses em forma de enxergar a divisão desse dinheiro. Certo? e ambas estão com um investidor, um tem um investidor asiático, lá do mundo árabe, o outro tem um investidor americano, tá? Com as mesmas cifras. E eles estão comprando esses investidores 20% dessa Liga. É como se eles estivessem sendo sócios dos clubes em 20%. Eles estão comprando agora, estão comprando agora 20% para vender isso para o futuro. Para o mercado futuro, ou seja, para os direitos de transmissões para o futuro, a partir de 2025. E o Ceará está na Forte Futebol e na distribuição desse investimento é que a gente teve que ser muito contundente, muito assertivo, defender o Ceará e, graças a Deus, aquilo que foi mais importante para nós, que um dos critérios era tempo de permanência na Série A. Tempo de permanência na Série A. da época dos contos por isso para cá. E nós tivemos a oportunidade de estar sete vezes. E foi isso que garantiu a nossa boa participação nesse ranking. E eu tive o privilégio de estar os sete anos aqui dentro. Eu tive esse privilégio. Então, me sinto, participei disso. Sete anos que o clube ficou na Série A, eu estive aqui. Dois anos com o Evandro e cinco anos comigo. Então, isso foi muito importante para o clube. eu também não gosto quando fiquem batendo no Evandro. Eu já vi muita gente batendo no Evandro, falando mal, né, faixa, esculhambando e tal, fazendo campanha contra, né, pessoas que conviviam assim. E eu acho também errado. O cara foi presidente aqui do clube, né, foi o, eu diria que, eu digo, como ele disse, foi o que inaugurou o novo momento. Foi ele que inaugurou, teve dificuldades, como que é normal, teve erros, como eu também tive, isso é normal. mas não é justo o que fizeram com ele e acho que isso é muito, isso desestimula as pessoas de bem, as pessoas com bons propósitos, as pessoas que querem o bem do Ceará. Porque quem faz isso não quer o bem do Ceará. Quem faz isso não quer o bem do Ceará. Por isso que eu me solidarizo com o Evandro, com a esposa dele, Cristiane, com o Caio, me solidarizo com a Cecília e com o Dudu, que são os filhos dele. Ele passou, sofreu, sofreu pra caramba, muita pessoa usando, muita fofoca, muita futrica, como sempre, sempre colocando eu contra ele ou ele contra mim. Isso pode até ter um momento que isso aconteça, mas isso não é verdade e a gente, quando senta, resolve, porque a gente sabe que a nossa relação de amizade é... a minha família conhece a família dele, a gente não tem nenhum problema com relação a isso, nunca tivemos, né? E acho que houve injustiças com ele também, acho que houve injustiças com ele também, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com quem estiver aqui, com o próximo que estiver aqui, zelar, apoiar, apoiar quem está aqui, não é fácil, não é fácil estar na frente de um clube como o Ceará, não é fácil, não deixar as pessoas oportunistas instigarem o ódio, hostilidade, narrativas falsas, ataque à honra das pessoas, né? E a gente vê pouca gente contra isso, até o silêncio da imprensa nos assusta para coibir isso, né? Violência, quebrar o estádio, né? Enfim, mas é a reflexão que eu também deixo para frente, assim, para quem? Para frente, para cuidar, porque daqui a pouco ninguém vai querer estar aqui, por que a pessoa vai estar aqui? Vai estar aqui por quê? A troca de quê? Né? Para ficar correndo risco, risco pessoal, botar a família em risco, vai ficar correndo risco financeiro, porque vai fazer uma operação bancária, o banco não vai emprestar no clube, que tem bem de prestar para o clube do futebol e você tem que, como gestor, ser solidário à dívida, você ser responsável também, depois você sai e você vai ter que pagar a dívida que foi para o clube, para o uso do clube, tem que ter muita responsabilidade, gente, tem que ter muita responsabilidade de todo mundo, independente se é situação ou oposição, tudo tem um limite, tudo tem um limite da responsabilidade, não interessa se você gosta ou não gosta de mim, do Evan, de alguém, se você acha a gente competente, incompetente, mas tudo tem o seu limite e passaram de todos os limites dessa vez e não estou saindo por pressão, quem me conhece sabe disso, pressão passei a minha vida, eu fui para-choque desse clube desde 2008, então isso aí para mim é diferente, eu estou saindo do Ceará porque eu desencantei, eu desencantei com o clube, com o clube não, desculpa, falei errado, e também não desencantei com a torcida, mas eu desencantei com o contexto, com as coisas que me davam prazer, me deixou de dar prazer, então fazer o que você não tem prazer não adianta, então perdi esse encanto, com aquilo que eu estava fazendo, o seguinte foi assim, rapaz, eu já estou começando a não ter amor pelo que eu faço, na hora que você não tem amor pelo que você faz, é melhor você ir embora, porque eu sou capaz de enfrentar qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de, qualquer coisa, uma coisa que eu tenha coragem, uma coisa que eu tenha coragem, sempre tive, nunca tive medo, nunca, nunca na minha vida tive medo, não tenho medo de covarde, não, eu tenho medo de homem, de covarde, eu não tenho medo, eu tenho medo de quem é homem, não tenho medo, não, respeito, mas de covarde, o microfonezinho na mão, juntando 100, 500, jogando pedra, não sei o que, esculhambando, fazendo couro, isso é gesto de covardia, gente, então, ninguém, nem merece respeito, então, eu acho que fica aí, primeiro, essa, essa, essa mensagem, né, para estimular que outras pessoas com bons propósitos possam estar à frente do clube, possam estar à frente do clube, senão, nós vamos estimular estimulando pessoas que não têm bons propósitos, né, bom, e quanto ao assunto também, para terminar, sobre SAC, né, SAC, eu vou ficar perguntando, foi procurado várias vezes, por investidores, porque tem o Ceará como uma, uma pérola, uma pérola, né, mas não compete a mim obter opinião sobre isso, eu tenho minha opinião, mas eu não quero emitir minha opinião sobre o modelo SAC, não quero omitir, até eu prefiro que qualquer colegiado faça, tá, pelo menos enquanto eu estiver como presidente, eu não gostaria de emitir, depois, quem sabe, daqui depois de uma quarentena, que eu preciso também, eu prefiro não ficar, depois de sair aqui do clube, ficar falando, dando entrevista, aqui, sei lá, 40, 60 dias, posso até conversar, dialogar sobre futebol, sobre bastidor, sobre detalhes, sobre SAC, sobre liga, sobre opinião, né, sobre aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, né, porque o futebol parece muita mentira, e se tem muita verdade, o que é mentiroso, né, mas eu, 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 eu como presidente, acho que não devo colocar minha opinião sobre isso, isso é uma coisa mais coletiva, mas queria agradecer a minha diretoria, sempre me apoiou, aos meus funcionários, todos os colaboradores que passaram aqui no clube, todos os funcionários, de todas as áreas, do mais humilde, ao mais importante, do profissional e da base, os atletas que passaram aqui, e respeitaram o clube, todos, desde 2008, e deixaram aqui a sua, se entregaram, se entregaram ao trabalho aqui conosco, as comissões técnicas que passaram aqui, algumas injustiçadas também, né, aos conselheiros do clube, que também me deram a oportunidade de, em três oportunidades, me elegeram presidente do clube, em três, por maioria absoluta, absoluta, sou grato, minha família, eu quero agradecer, quero agradecer também, aos executivos, que passaram por aqui, que ajudaram, que contribuíram, agradecer aos presidentes que estiveram, a minha, durante a minha gestão, como presidente do Conselho Deliberativo, eu agradeço o Aragão, porque ele foi presidente do Conselho Deliberativo, e me ajudou muito, enquanto presidente do clube, e agradeço ao Evandro também, que também me ajudou muito, enquanto presidente do clube, então, eu não tenho, eu tenho que fazer esse agradecimento, agradecer ao doutor Castelo, Camussa, que para mim está, é uma pessoa que está, além, super partidário, ele representa a instituição, como grande conselheiro, não só ele, como o doutor Barreto, também é uma pessoa que eu tenho, estima e consideração, e que vai agora assumir, o conselho, que eu desejo, que ele tenha muito sucesso, mas muito mesmo, vai ter, vai ter que, que, que harmonizar aí, as, as, as brigas, né, por tolices e, e besteiras, e as vaidades pessoais, aí vai, vai ter essa missão, eu recebi aqui algumas perguntas, tem mais alguma para essa? Praticamente, eu falei de tudo aqui, voltaria ao clube, como diretor ou presidente, no futuro, em princípio não, gosto de encerrar ciclos, né, de alguma forma, de fora, pode continuar ajudando o clube, se, posso ajudar, ajudar o clube, eu sempre poderia ajudar, estou à disposição para ajudar, mas, ajudar, né, como, como foi ouvido o Evandro, que seu terceiro mandato era algo errado, é, na realidade, eu acho que foi feita, assim, uma interpretação, é uma interpretação distorcida, né, o que ele, que ele disse, é que foi um erro, o terceiro mandato, mas, ele disse, juridicamente, correto, e um erro político, porque, é óbvio, né, se o ano foi ruim, e se eu tivesse saído antes, talvez fosse até melhor para mim mesmo, eu não teria, eu não teria vivido o ano 2022, eu teria saído no ano 2021, se o ano tivesse sido excelente, ele ia dizer, ó, foi excelente o terceiro mandato, foi, foi acertado o terceiro mandato, aí tem um julgamento, como o futebol é julgamento, de resultado, ele julgou, como todo mundo julga o futebol, eu sempre digo, futebol é resultado, não adianta fazer a coisa mais certa do mundo, e o resultado do futebol não vir, está tudo errado, se ele fizer tudo errado, e vier o resultado, o julgamento é pelo, disse que foi correto, foi mais ou menos isso, ele disse, né, em qual momento o Ceará ficou no vermelho, onde buscou o recurso, quais os recursos, e tal, etc, É óbvio que a gente caiu de divisão, o Ceará vai ficar desconfortável financeiramente, é óbvio que vai ficar, é óbvio, né, mas, com a torcida que tem, com a punjança que tem, com a capacidade que o Ceará tem, de, 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 de esse programa de sócio, venda, venda de produtos, patrocínios, a marca do clube, o respeito que o clube tem, é óbvio que, um bom gestor, vai ter condições de, de superar desafios, eu me lembro que na série B, em 2011, foi difícil, 13, difícil, 14, 17, gente, o ano que nós subimos foi um ano muito difícil financeiramente, muito difícil, você não tem noção como foi, como foi o pior ano, tal, para mim, foi o ano 2017, do ponto de vista financeiro, e nós subimos, e nós subimos, e naquele ano também, nós fomos muito contestados, durante o ano, teve muito protesto, tal, 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 etc, etc, e nós subimos, nada que um bom gestor, não resolva, não adianta, gestor com dinheiro, é muito bom, o gestor é bom, é quando está sem dinheiro, é como ele faz, se mostra, competente, como é que ele se mostra, criativo, é como ele consegue criar recursos, buscar recursos, negociar passivos, dívidas, é assim que funciona, qual o seu maior erro, que tem a dizer nesse último ato da torcida do Ceará, desculpa, pelo rebaixamento do clube, fiz tudo o que eu podia, tudo, tudo, vocês não tem noção, ninguém sofreu mais do que eu isso, ninguém, desculpa, o maior erro foi esse, o maior erro, aliás, o maior erro, sei lá, vou fazer igual, eu vou falar do terceiro mandato, se for assim, se eu não tivesse feito o terceiro mandato, eu tinha encerrado 2021, mas o terceiro mandato, gente, eu fui procurado pelos conselheiros, gente, foram me convencer, continuar, então, assim, não fui eu que cheguei lá e impus isso, não, agora, juridicamente, é incontestável, o pessoal fica dizendo que, golpe, não existe nada disso, é incontestável, foi político, achavam que deveria continuar, e eu continuei, quais as situações que levaram o Ceará ao rebaixamento, você presidente, você se sente mal culpado pelo rebaixamento, eu já falei que foi falta de compromisso dos atletas, e que eu sou o maior responsável como presidente do clube, você acertou, você acertou mais que errou, qual o sentimento desse momento, acha que há ingratidão? Eu não vou fazer esse julgamento não, eu deixo que cada um vai me julgar, tem muita gente que me julga já negativamente, porque não gosta de mim, então, não adianta se tivesse feito coisas maravilhosas, maravilhosas, lindas, sensacionais, mesmo assim, não iam gostar, como tem pessoas que reconhecem o trabalho, que sabem das dificuldades, sabem contextualizar as coisas. Falar sobre o legado que deixou, acha que centralizou muito suas decisões? Não sei se centralizei ou descentralizei, se quando você, eu não centralizo, eu acompanho tudo, eu não sou um centralizador, porque centralizador é aquele que faz tudo sozinho, como é que eu vou fazer tudo sozinho? Todos os departamentos têm seus executivos e suas diretorias e eles executam, agora, eu sou uma pessoa que sei tudo, eu sou um cara presente, isso não é ser descentralizador, eu acho até que eu sou descentralizador, mas eu sou um cara que eu não deixo as pessoas deixarem de me dar informação sobre o que estão fazendo, eu cobro. Então eu não acho que não ia ser centralização não. Também, se achassem que eu era descentralizador, iam dizer, você não acha que descentralizou muito? Protestos de público zero e o canto da torcida do Estado foram fatores para a renúncia? Não, porque isso aqui, como eu disse, protesto, nunca foi uma coisa que mexeu comigo, sabe? Porque às vezes é orquestrado, às vezes é o futebol, nada como uma vitória, duas ou três, que muda isso. Então eu sei que o futebol tem altos e baixos, tem momentos assim, tem momentos depois que melhora, eu sei como é que funciona. Aí tem aqui, por que nunca se pronunciou sobre o rebaixamento? Falei aqui já, porque até o momento que eu precisava resolver os problemas, como estava muito hostil, até eu me expor, eu ia me tirar daquilo que era mais importante me concentrar, que era a parte financeira que estava muito estressante aquilo ali, mas muito difícil e as questões estratégicas, de liga, essas coisas, eu procurei focar nisso aí e não adiantava eu vir para cá para ficar explicando o inexplicável. Não existia, não há necessidade disso. Por que deixou atrasar a salária dos jogadores? Ninguém deixou atrasar a salária dos jogadores, nós, terminou o ano, o que é que nós fizemos? Nós temos jogadores com salários muito altos, que eram de Série A. A gente fez o quê? Nós fizemos reuniões com jogadores, eu mesmo fiz no meu escritório, ainda em dezembro, com os atletas remanescentes, falando para ele que eles estavam num padrão salarial totalmente incompatível com o Ceará na nova competição e que a gente precisava repactuar os salários e ou também fazer um acordo de como pagar eventuais rescisões, salários que vão ficar acima dos patamares, isso é normal no futebol, tem que fazer, você tem que administrar, está certo? Quanto é o valor da dívida que a gestão deixa para a próxima? A dívida do Ceará é uma dívida a nível de Brasil baixa e vai continuar sendo a dívida baixa em relação ao Brasil. É claro que você, na Série A, você tem mais conforto do que na Série B para fazer o pagamento da dívida, porque o que é que é que tem prioridade agora? Investimento, na minha visão, no futebol profissional. O foco é ali. As dívidas que eventualmente tiverem, as que estão aí, eventualmente, elas deverão ser realinhadas, mas com essa situação, da Liga, principalmente com essa venda dos direitos, isso é resolvido rapidamente porque o valor de entrada desse recurso da venda dos direitos da Liga é um valor muito grande. eu acredito que no primeiro semestre isso se concretiza, começam a entrar esses recursos e o Ceará não terá maiores problemas. Pelo contrário, vai ter muita sobra financeira. E o que é até lá administrar, trabalhar o orçamento, diminuir o máximo possível as despesas e maximizar o máximo possível as receitas. Fazer gestão, nada mais do que isso e controlar isso. Isso faz parte do gestor. isso aqui eu passei a minha vida toda fazendo. Aqui no Ceará, inclusive. O que eu passei mais fazendo aqui foi isso, administrando carência de recursos e nem por isso não parou em nenhum momento. Então, agora, com essa calmaria, com essa paz, o mercado financeiro passando a confiar novamente no Ceará, mas principalmente no gestor que vier, isso precisa ser importante, um gestor com credibilidade, ele vai poder fazer as operações necessárias para o clube funcionar, para a engrenagem continuar funcionando. Desejo sorte ao novo gestor que ele tenha coragem em primeiro lugar. Coragem para enfrentar todos esses desafios e que Deus abençoe a ele porque eu sei o que é isso, o que é estar aqui. Eu estou aqui esse tempo todinho. que Deus o abençoe e dê sabedoria também e que ele seja e que ele tenha o apoio da torcida e dos conselheiros e que cada um deixe suas vaidades de lado. todos para que o Ceará siga em frente, tá bom, gente? Então, eu queria agradecer a todos vocês, foi um prazer, um privilégio, né? Foi um presente para mim ter participado dessa universidade que eu participei desse curso de doutorado que foi estar frente do Ceará vivenciando isso, mas tudo tem seu começo, seu meio e seu fim. Então, tá bom? Um abraço para vocês. Me perdoem aqueles que, porventura, num momento de fraqueza minha que me esculhambou no WhatsApp, eu respondi. ou que ligou para mim, eu respondi. Ou que se encontrou comigo em algum canto, eu respondi. Foram poucos, a maioria eu engoli. Mas, eu sei que eu fiz isso algumas vezes. Então, é esse eu também quero sair em paz, não quero ficar com inimizades. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.